E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos a mais uma questão separada para vocês que estão se preparando para o concurso do TJ Rio sobre os decretos 220 e o 2479 de 79. Lembrando que os decretos, eles estão previstos na parte de legislação especial. É o tópico número 2, cobrando, então, tanto o decreto-lei 220 de 75 quanto no tópico 3, o 2479 de 79. Tá bom? A questão de hoje é uma questão que já foi cobrada lá em 2013 pela banca FGV. No entanto, nós lançamos um curso de 160 questões comentadas e inéditas sobre a legislação especial. Para você adquirir esse curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Vamos para a questão? Olha só. Segundo o decreto número 2479 de 79, que é o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, dar-se-á vacância do cargo ou da função na data do fato ou da publicação do ato que implique desinvestidura. Ok? As alternativas a seguir apresentam hipóteses de vacância previstas no mencionado decreto. A exceção de uma. Então, nós temos que marcar a exceção. Aquilo que não é hipótese de vacância, onde o cargo fica vago, desocupado. A letra A diz exoneração. Exoneração é hipótese de vacância? Sim. Demissão. Demissão. Houve ali uma penalidade, algo que foi irregular, que ocasiona demissão, deixa também vago o cargo. Reintegração. Pelo contrário, na reintegração eu vou reintegrar, trazer de volta e ocupar aquele cargo. Não é hipótese de vacância. Falecimento, sim, uma causa natural de vida. E aposentadoria também é uma hipótese de vacância. Portanto, a reintegração é a única situação que não é hipótese de vacância. Lá no decreto estadual, o artigo que trata sobre esse assunto é o 61, onde nós temos as hipóteses de vacância, algumas delas até declaradas inconstitucionais pela Constituição Federal. A exoneração, a demissão, transferência, a gente não fala mais, mas de acordo com o decreto estadual, tudo bem, né? Está no decreto estadual porque é de 79, mas não existe mais a transferência. Aposentadoria, falecimento, perda do cargo, determinação em lei, dispensa e destituição de função. Tá bom? Então, letra C é a única hipótese que não é vacância para essa questão e foi também considerado gabarito. Tá? A gente fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, mande por e-mail ou me procure pelo Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Até mais. Um grande abraço. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais.